A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, amigos do UDIT e Alain Sambo! Estamos aqui no Teatro Municipal de Berlândia no segundo dia de gravação e vão sair vídeos bem bacanas. Espero que vocês acompanhem e possam curtir nas nossas redes sociais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só, a rainha só A CIDADE NO BRASIL Fique à vontade. Quando vocês forem tocando e falando eu vou começar a já equilibrar o som de vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri